Eu me senti no Polo Norte Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Gabob Nosso terceiro vídeo de panetone Como você está se sentindo, Bob? Tudo bem, eu não sei mais o que falar Gente, melhoramos aqui, a decoração ficou mais bonita, hein? É, a decoração ficou bonita, né? Eu que fiz, gostaram? Gente, deixa eu falar pra vocês o momento recadinho da Gabirela Hoje é dia 30 de novembro, gente Olha essa blusinha aqui pra você passar no novo Eu amei, ela tem um elástico Eu vou mostrar pra vocês porque eu amei ela Ela tem um elástico aqui e aqui em cima ela é soltinha Ela amarra aqui e tem um elástico nas mangas Bem bufante, maravilhosa É da Amaro, né galera? É da Amaro, eu não sei explicar de tecido Posso estudar pra explicar pra vocês Mas é um tecido respirável Bem molinho e bem a cara do verão E de qualidade, sabe aquela blusa que vai ficar muito tempo no seu guarda-roupa? Sim, é boa pra ano novo e é Natal, né? Sim, eu amei Não é fofo, eu amei E tem cupom, hein galera? Tem cupom de primeira compra Ó, o meu cupom Gabezan que às vezes ele dá 10% pra todo mundo Às vezes ele dá 20% na sua primeira compra De qualquer forma eu vou deixar o meu cupom aqui Que vai dar algum tipo de desconto E o link da blusinha pra vocês Porque eu amei Tem outras coisas E pode ter mais cupom também aí embaixo, hein? Sim, todos os cupons Todos os cupons que a gente tem aí vai deixar aí embaixo Vou deixar, gente, lindíssimo assim Eu já uso a Dica X6 no meu cupom Ai, ai Vamos começar então, ó Natal, né? Alegria Vamos começar com uma marca que arrasou no último vídeo? Sim, confiar Não foi essa Foi a marca Casa Suíça Gente, essa marca meteu o louco e fez uns panetones deliciosos Que a gente experimentou no último vídeo E esse daqui, ó Confeitaria artesanal Ele é de expresso e chocolate Aham, deixa eu dar uma entendida aqui Que na hora que eu comprei eu não entendi muito bem Expresso café, né, no caso Panetone com gostas de chocolate ao leite E recheio de café Nossa, que delícia E recheio sabor chocolate meio amargo Então tem várias paradas aí Tem 500 gramas esse panetone Eu já vi que é maior do que os outros, né? E quanto foi? 20 e poucos, né? 28 reais É um preço bom, viu? Pra panetone de mercado Meu Deus, entra minha roupa no varal Olha, galera, que lindo Muito pouco, deixa eu ver Sinto um fundo de café Nossa, mas o cheiro do panetone da Casa Suíça Tá de arrebentar os corações E ele é muito macio, cara É leve, né? Deixa eu ver Muito É, não achei tanto Porque acho que ele é bem recheado Mas mete bronca Mete o louco, né? Mete o louco Nossa, gostei de como ele foi Ele cresceu aqui, você viu? Como cresceu A gente já tentou fazer um panetone, né, amor? Nada, é muito errado E é muito difícil, cara É A massa tem que estar no ponto certo Aliás, todas as massas que você vai fazer Tem que estar no ponto exato Senão fica um lixo, né? Tudo pra acontecer tem que dar certo, né? Aham Vamos mostrar aqui pra galera? Nossa Nossa Que pedaço bem tirado Olha Olha, gente O tanto de recheio que vem aqui, ó Olha, deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês, ó, galera Olha isso Nossa, que pedaço bonito Deixa eu experimentar isso aqui Molinho, molinho Gente, eu gosto disso aqui, ó Panetone com recheio com cara de fresco Gostoso, hein? Hum Mordei Nossa, mas essa massa de panetone tá muito bonita Olha aqui, gente Eu gosto quando a massa desfaz assim, sabe? Massa leve Mole, come Lembra muito aquelas balas de café, tá ligado? Aquelas balas marronzinho Gente Durinha Nossa, é muito equilibrado, cara Nossa, a casa suíça se sobressaiu Os caras manjam mesmo Um tem nenhum que a gente experimentou que não gostou É muito bom É tudo muito suave, sabe? Não é nada exagerado Doce pra caramba Café amargo Tem gente que não gosta de panetone Por causa do gosto do panetone Que às vezes é muito forte Esse aqui tem gosto de panetone Mas é tipo, tudo muito bom É uma sacanagem esse, galera E assim, o chocolate meio amargo Parece que ajuda a equilibrar o negócio E a massa super molinha Essa massa aqui, gente 10 de 10 Você vai comer tudo? Não, pode comprar sem medo Até pra você que não gosta de café Nem vai sentir tanto gosto do café Sim, tem um fundo Se você gosta de café, vai ser perfeito Nossa, eu amei Com um cafezinho preto Nossa, sabe o que é bom, galera? Dica Qualquer panetone aí de chocolate Que tenha chocolate Comer o panetone tomando um leite puro Gelado Nossa, é a coisa mais delícia E não é pra você molhar, não Você come o panetone Aí fica aquele gosto de chocolate panetone Aí você vem com leite geladão, assim, puro 10 de 10 Casa Suíça Impressionante, cara Meteu o pronto 28 reais vale muito a pena Galera, agora eu peguei um panetone Eu fui no mercado E peguei um muito barato Eu tava procurando o mais barato Que tinha desse tamanho aqui Pra gente ver qual é Se realmente tá valendo a pena Então esse aqui é da marca Vincenza Vincenza, Doro Vincenza, Doro 9 conto 9 reais, galera E esse aqui eu peguei o de chocolate, né? Que é tipo um chocotone E os caras não querem enganar ninguém, viu, amor? Olha aqui a foto Eles não querem enganar Tá muito desfotoshopada, né? Dá um link, galera Olha aqui Foi desenho Tipo assim, não vamos enganar ninguém mesmo É só umas manchinhas que vêm Bob, você não vai ver Quem vai ver primeiro é o público E você vai... Vai, fecha o olho Vamos ver, vamos ver Vem no saquinho normal? Sim, ó Você vai sentir o cheiro sem olhar Calma, nossa Só senti um cheiro fundo de casquinha, tá ligado? Casquinha de quê? Casquinha de panetone Casquinha É, vamos ver Não, galera O assado dele ficou bonitinho Interessante assim Tipo, não vamos julgar antes, né? Deixa que eu abro isso Bem levinho mesmo Nossa, é seco É seco Nossa, a gente tá muito especialista Só de olhar dá pra eu saber Olha aqui A massa tem... Ó, não é feio Mas a massa parece que não deu certo Tá mais pertinho Ó, estranha, gente Cara de seca É, parece o nosso panetone que a gente fez Sabe, aquela pedra Eu ia falar isso, pareceu Vamos ver Vamos ver Às vezes é só... O cheiro não é dos melhores Às vezes é só aparência, né, galera? Tem aparências que são horríveis Mas no final é bom, né? Assim como o Grinch Não sei dar um exemplo agora, mas... É, pois é Nossa Senhora Dá pra tampar buraco de parede com isso aqui O gosto não é ruim É, sim É, sim A massa deu errado Você fica muito tempo mastigando, tá ligado? Ele não tem gosto de chocolate Ele vira uma massa estranha na boca Aham Agora eu tô sentindo fundo Fundo estranho Fundo não é legal Deve usar essência de panetone das piores Sim, verdade Ó, galera Se você quer um panetone muito barato Tem no Mercado 1 Mas tem um que custa 9 conto Não vem caixa nada Vem só um... Só o plástico Aqueles de mercado Vem só o plástico, tá ligado? E é bom Geralmente o do mercado Da marca do mercado Da padaria do mercado, tá ligado? Então, ó Será que todos são bons? Se você tá indicando... Pelo menos o do... O que ele comeu há 10 anos atrás Desde que a gente tá junto Ele nunca mais comprou esse panetone Então ele tá indicando uma coisa que ele... Tá indicando um negócio que talvez nem exista mais Gente, olha isso Tá chovendo muito Nossa, vou colocar o carro pra lavar Foi ver o passarinho, gente Eu não tô aguentando ser mãe de passarinho, não O dia que ele voar eu vou chorar Será que a... Pra quem não tá entendendo, galera A gente fez um vídeo tanto no YouTube Sobre o passarinho Tá na descrição E segue lá a gente no Instagram Gabezang Que tá em tempo real A gente achou um passarinho Ele caiu na nossa lareira Um neném Tipo... Olha a foto dele É tipo pele Só pele E a gente tá cuidando dele agora, né? E você já é mãe de passarinho, né, amor? Já Eu cheguei lá E ele ouviu minha voz Começou a gritar pra comer comidinha E se você quer acompanhar Segue no Instagram Que é em tempo real, né? Todo dia você tá mostrando, né, amor? Sim Eu tô muito mãe Eu tô passarinho Tá dando comidinha na boca, galera Ele grita quando chega, né? Ele fica assim Gente, eu vou dar nota Poxa, cara Se fosse bom Tipo assim O preço não justifica a qualidade Se fosse seco, mas bom, né? Mas é seco A massa é estranha O gosto não é bom Eu vou dar nota zero E tem um fundo esquisito Entendemos O retrogosto Entendemos Isso é retrogosto? Retrogosto é quando retroage o gosto É isso Que volta pra boca? Não sei Ah, legal Mini panetone para uma mini pessoa Gente, eu acho muito fofo A gente experimentou um desse de chocotone A gente gostou, né? Agora, gente Isso daqui, gente, é da marca Big É Big É Big 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 Rá Tim Bum Uh, quatro pontos, né? Inclusive, esses dias a gente já assistiu com a célula Rá Tim Bum, né? Legal Focou na TV, muito legal Foi R$4,00? R$4,49 Foi legal Sim É legal, né? Castelo Rá Tim Bum é um negócio que ficou, né, linda? Porque a qualidade é muito boa ainda, mano Se você tem filho, coloque ele pra assistir Ele mentiu no seu Não, coloque o seu filho pra assistir Eu ouvi as crianças Todo mundo odeia o Cris É... Castelo Rá Tim Bum Lembra da Ilha Rá Tim Bum? Ilha Rá Tim Bum Nossa, eu lembro de eu voltar na escola Meu, comenta, você é dessa época? Hashtag eu era dessa época Porque eu sei que tem gente que segue a gente Que não era da época de Castelo Rá Tim Bum, de Ilha Rá Tim Bum Não funciona, galera Vamos ver Deixa eu ver de novo Estranho, né? Doido, né? Durinho Denso Ih, tá com cara de seco isso Ó, um mini panetoninho, galera Mininho, tá? Pra você brincar de comidinhas Sim Dá um pra cada filho, né? Um pedacinho? Não, um inteiro, cara Vamos dividir, já pensou? Chega na família assim, ó Vamos pegar um pedacinho pequenininho? Vamos Vamos Ó, esse aqui é o panetone dos gatinhos Ó, o panetoninho deles Ó, que bonitinho Ai, eu achei fofo Eu amo mini coisas Aham, galera Se tiver um barulhão, é chuva, tá? Ou eu quero um pedaço que tem uva passa, tá? Nossa senhora Eu quero esse aqui, ó Isso demonstra caráter, hein, galera? Ó, vou ser muito sincera O que me salva aqui é uva passa Se não tivesse uva passa Imagina Imagina o nível do negócio O que tá salvando é a uva passa, galera É brincadeira, viu? Olha, eu nunca entendi essas frutas de Natal, cara Meu, fruta cristalizada é horrível Mano, o que é isso, cara? É horrível fruta cristalizada Por que me inventaram isso? Mas é literalmente fruta? É óbvio Ah tá, agora eu vou sonhar um pouco Imagina um panetone com frutas reais dentro Você corta um pedaço, assim, uma manga, uma maçã Nossa, que horrível Uma jaguatirica Cala a boca, velho Gente, ó, não é de todo ruim Mas também não é o melhor de todos Eu vou dar nota 4 Não, mas deixa eu falar pra quem é isso aqui Você quer comprar um monte Vai fazer uma doação de panetone Ou pra criança Vale super a pena Montar uma cestinha, é Sim, vale super a pena Não é ruim de verdade Não é ruim mesmo Aqui, claro, né? Eu tô comparando aqui, né? A gente tá fazendo uma comparação mental Mas não é ruim mesmo Vale a pena Gente, espero que eu não acabe a luz Vamos gravar Vamos pro próximo Jingle Band Ó, galera Panetone Sabor Sonho da Arcor Panetone Premium Sabor Sonho Nossa, eu corri Sem fôlego Tá sem fôlego, né? Fala o preço pra gente 23 reais Vem 530 gramas Calma, vamos entender o negócio agora? Vamos entender, Gabrielinha Por quê? Porque eu sou assim Por que você tá abrindo pela lateral, cara? Porque eu gosto de abrir as coisas destruindo Eu sou a pessoa que destrui Nossa senhora Jingle, lingle, lingle, bell Jingle, jingle, bell Vamos lá Olha a embalagem diferente, hein? O que que é sonho de verdade? O que que é? É, a gente tá falando que isso É um creminho É um creme de leite condensado É, eu falo com outra coisa Tipo, parece um creme de pavê Mas não é igual Sim, mas é um pouco denso Termina de cortar pra você ver Nossa, é bastante É um pouco denso, tá ligado? Nossa Eita É, né? Sonho Branco, não dá nem pra ver, ó, galera Olha o recheio aqui Não sei se vocês estão vendo É um cheiro interessante, tá ligado? Você gosta de sonho de padaria? De verdade? Não sei se eu gosto muito Não é o meu favorito, não Eu sempre achei a mais, sabe? Você come Sabe quando não tem densidade? Empapuça Empapuça Sabe que nem comer chantilly? É Não faz assim, ó A gente quer entender um pouco mais Mas é, galera Quando você morre de chantilly Ou alguma coisa sem densidade Você faz É Nossa, mesmo gosto de sonho Bom Assim, é bom pra quem ama sonho Eu não amo sonho, não É bom A pergunta que fica A gente não gosta de sonho Por que a gente comprou? Não é ruim Não é ruim É bom mesmo, galera A massa não é ruim, não, também É uma massa bem leve O gosto do sonho tá aqui Tá É isso, galera Se você gosta de sonho Só vai nessa 23 pontos 23 reais Nem vou provar mais Porque eu achei gostoso Não vai perder essa Pra quem ama sonho vai amar Pra quem não gosta nem compra Sim, é bem sonho mesmo Inclusive, se eu comesse um pedaço disso Eu falaria Nossa, que sonho Panko cheesecake de morango Opa Cheesecake de morango Que delícia, cara Olha que bonito, né, galera Olha aqui, ó Olha que embalagem Quanto foi, Bob? Quanto foi esse panetone? Esse aqui foi 23 reais, galera Custou esse panetone, beleza? Gente, olha aqui Assim, Panko Se não tivesse falado Eu não teria adivinhado Aqui, ó Cheesecake de morango Inspirado na sobremesa Cheesecake de morango Ah, tá Eu tava pensando De onde que será Que eles tiraram essa ideia? Foi do cheesecake, né? Ó, gente Fermentação natural Macio e molhadinho Vamos lá nessa Mas eu achei a embalagem bonitinha Eu gostei Sim, eu achei bonito Deixa eu fazer a capa Gente, lembra de deixar o like nos vídeos Sim, ah, inclusive A gente bateu 900 mil inscritos Sim, cara Obrigada We are the champion, my friend 900 mil inscritos, galera Sabe aonde a gente quer chegar agora? Um milhão Um milhão É 2022 A nossa promessa de 2022 É um milhão de inscritos no canal Gabizank Se você indicar pra dois amigos Ajuda a nós Já dá, hein? Nossa, olha o tamanho disso Mano, que panetone bonito Olha Galera, olha o tamanho Sabe quando o pão assa E ele abre aquela casquinha na frente Em cima, ó Aqui dá pra ver exatamente a casquinha do panetone Que abriu, ó Nossa, muito cheiroso Cheira Nossa Panko Panko faz pão Sabe do que tem cheiro? De? Bolacha de morango Deixa eu ver Nossa, wafer de morango Wafer Não Tem Bolachinha de morango Barata Tá ligado? Que esfarela Nossa senhora Você tem que ser tão espertoso Exatamente isso, galera Eu, voltou Veio na minha mente a imagem Tipo um jpeg assim dela Agora eu vou cortar E ó Como a gente tá virando especialista Só de você ver como a faca escorre Você vai saber se a massa é densa ou Molinha Muito Muito mole, galera Deve vir muito recheado, cara Nossa Nossa, que massa boa Olha o tamanho do pedaço que você pegou, gente Nossa Nossa Nossa, que massa bonita Olha isso Olha o moranguinho como é clarinho Oh my god This is so pretty and good and tasty, girls Gente, olha aqui por dentro O cheiro A massa é muito leve Nossa, que delícia Tem que ser bom Panko Eu não espero nada menos de você Você faz pão Panko faz pão Se isso for ruim Eu vou falar É pão, né? Panessana é pão Tem um gosto muito específico Pirulito De coração Esse recheio de morango Tem um gosto de pirulito De coração Mano, que gostoso Massa boa Uhum Muito gostoso, galera Casa Swiss e Panko Então, ó Pau a pau Nossa senhora Quem gosta de morango Algo levinho Não, esse aqui tá muito bom Não é forte o negócio Tá ligado? Não é forte, galera Olha só Só pra você ter uma noção Olha como é levinho o morango Aqui, ó E o negócio branco É o X, né? É o queijo Gente Não tem gosto de queijo Porque às vezes você vai comer Um negócio de doce Que tem queijo E é um queijo É mais neutrinho, na real, né? É, tem que ser um queijo super neutro E esse aqui eu não Nem falaria que é queijo Panko Nota 10 Esse saborzinho de morango Eu falei que tem um gosto Pirulito de coração Porque lembra mesmo Porque é o Pirulito de coração de morango Sim É muito delícia É leve A massa tá 10 de 10 E 10 de 10 vai ser o seu like nesse vídeo Deixa um comentário Porque a gente merece ler seu comentário E seja feliz Até terça Tchau 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 Tchau